Música Em tantas doidas Mas eu escondi Teu rio em mim Eu transportei O teu amor Sinto O teu rio De vida aqui Oh Se não Morrer O teu rio De vida aqui Música 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 Descobri o teu rio e eu descordei do teu amor Jesus, subi teu rio de vida aqui O-o-o-o-o-o-o-o-o-o Senhor, eu quero te brincar O-o-o-o-o-o-o-ou-ou-ou, eu quero te brincar Deus, peça da paz, eu quero te ver na tua fonte Porém morar no teu rio, porém morar no teu rio Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Eu quero te ver nos atras, eu quero te ver nos atras Teu filho se me abençoar Se tudo for eu Teu filho se me abençoar Apenas que te pegue, você que quer Te superar nessa noite Eu quero perder as almas Eu quero perder a fama Como é a morte